Vamos em frente aqui com o programa, vamos atualizar o estado de saúde do presidente Lula. Ontem eu falei aqui e ainda se há uma expectativa muito grande com relação a isso, porque segundo os médicos, a hemorragia do qual Lula precisou fazer uma cirurgia às pressas não afetaria a função cerebral do presidente. A hemorragia intracraniana detectada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comprometeu qualquer função cerebral. A expectativa da equipe médica, liderada por Roberto Calil, é de que Lula retome as atividades já na semana que vem. Por precaução, ele ficará internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libandês em São Paulo. Ainda segundo os médicos, o procedimento pelo qual o presidente passou inclui uma pequena perfuração no crânio entre duas lâminas da meninge, seguida da colocação de um dreno por onde sairá o sangue acumulado no local. O médico Roberto Calil disse ainda que os orifícios feitos no crânio são pequenos, seguindo um procedimento padrão que terá cicatrização espontânea, sem necessidade de intervenção futura. O presidente Lula encontra-se lúcido e acordado, acompanhado apenas da primeira-dama, Janja da Silva. O termo técnico para esse procedimento é trepanação. Calil informou que o paciente reagiu bem ao procedimento e está se alimentando e se comunicando bem. Segundo a equipe médica, Lula apresentou durante a última madrugada um mal-estar similar a um quadro gripal, seguido de dor de cabeça. Ele foi enviado à unidade do Sírio-Libandês em Brasília. Foi encaminhado então, como você já sabe, para a unidade onde precisou passar por essa cirurgia e fica aqui a nossa torcida e as nossas orações para que o presidente saia o mais rápido possível disso. O governo não teve o seu comando passado para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula, apesar de estar na unidade de terapia intensiva, ainda continua comandando o país, mesmo no hospital. Os seus ministros devem se reunir em Brasília, no Congresso Nacional, para pedir agilidade nos processos das reformas que foram propostas pelo Ministério da Economia e pelo ministro Fernando Haddad. Há uma expectativa de que a ausência de Lula esses dias poderia comprometer as negociações e o andamento da votação a favor das medidas. Por isso, ministros, principalmente os azarias econômicas, estão tentando fazer com que isso não aconteça. A qualquer momento, a gente volta aí com outras informações sobre o estado de saúde do presidente da República.